O que? Eu não quero ser a Black Chris Vapinho. Pede o favor de me mostrar? O que é que ele quer? Pede o favor de me mostrar o joguinho? O que é que ele quer? Quem é a RG? A RG? A RG? A RG? A RG? O que é que ele quer depois? Manu? Cadê o meu joguinho? Eu vim, cinco. Caio. Qual é que a gente vai ir no ex-atel? Ah, eu vou não falar. Nós vamos, tá?